E aí galera, eu venho aqui com mais um vídeo pessoal, mais um episódio aqui da nossa série, não é? Com a Legião Sul-Americana, a gente finalmente anexou o Brasil, o que significa que a gente vai começar aí, né? Finalmente a poder, pouco a pouco, fazer cor aí no Brasil, né velho? Finalmente, fogo! Bem, vamos lá então, enquanto isso a gente tá defendendo dos Estados Unidos aí, que tá querendo, né? Conquistar o nosso território, né? Trollando aí. E assim que a gente fizer isso, velho, eu vou começar a fazer fortes costais aí, né? Nas nossas bases navais, é, acho que isso é uma boa ideia, velho, acho que é uma boa ideia, acho que é uma boa ideia. Ok, a gente já tem tropas mais do que o suficiente aí em certos lugares, né? A gente tem aí duas tropas, então vamos fazer o seguinte. Uma dessas pra aqui, vamos fazer assim. Assim. Ok, ele tá sendo defendido, ok, ok, ok. Eu sei que essas tropas da mais são boas, né? Ter, ter aí... Disponíveis, né? Mas... Quero ver se a gente tenta recuperar aqui a Ilha da Páscoa, né, velho? Tem a lá nossa população ali sendo subjugada, né? E isso aí eu não gosto, não gosto não. Bem, vamos lá então, vamos fazer isso aqui. Sim, sim. E estes homens aqui... Vão realizar aqui, né? A conquista aí, se der certo. Vamos lá ver, vamos lá ver. Espero que sim, né? Espero que sim. Vamos ver se a gente consegue, né? Vai ser muito bom pra gente. Deixa eu ver, qual é o estado do Brasil aqui que tem mais população? Deixa eu ver, dá pra ver... Tem um negócio que é população, né? Aqui. Ok, São Paulo e Rio de Janeiro tem muita população, ok. Deixa eu ver aqui. Sete, não sei quanto, ok. Vamos então fazer cor do Rio de Janeiro primeiro. Também tem muito aço aí, o que vai ajudar muita gente. Né, cadê? Rio de Janeiro, aqui. Ok, setenta e cinco, ok. De boas, de boas, de boas, de boas. Vamos lá. Não me diga que só porque eu pus barcos aí, eles puseram presença de barco também. Ah, não, ok. Vamos lá, vamos lá. Mais dois diazinhos aí e vamos ver se essas divisões conseguem, né, velho? Opa! Agora, vamos fazer aqui que eles atacaram aqui várias vezes, né? Não, não. Vamos pôr na capital, que vai que eles vêm invadir a capital. Não, mas eles nunca vêm por aqui. Eles sempre vêm por aqui, por essas partes, né? Então vamos fazer aqui assim. Não, eles vêm ali por cima também, né? Vamos primeiro essa, é. Primeiro essa aqui, né? Vem ali. Não, não, mas o bom... É, eu tô todo baralhado, velho. O bom era aqui mesmo. Principalmente que já é cor nosso, tá ligado? Então, né? Fica aqui logo pertinho de um lugar importante. Bem, vamos lá ver se a gente consegue. Vai conseguir aí recapturar a ilha da Páscoa, né? A nossa ilhazinha aí, com duas divisões. Total de 22 mil homens aí, né? Vamos ver se a gente consegue. Por favor, velho. Por favor, recupera a nossa ilhinha. Recupera a nossa ilhinha. O primeiro passo aí pra gente poder realizar um contra-ataque contra os Estados Unidos é isso, velho. Esse aqui sim. A gente depois tem que fazer uma divisão de Garrison, velho. Pois é. Depois não, vamos fazer agora. Vamos ver agora. Garrison, aí. Vamos pôr polícia militar. Pau. E vamos fazer esse. Cavalaria. Cavalaria. Exato. Exatamente. Isso. Bom, assim. Trabalho em progresso. Não, não é preciso. Não é preciso. Não é preciso. Eu depois me lembro. Vamos pôr aqui assim, Garrison. Exato. Vamos lá. Nossa, tá complicado, tá complicado. Vamos ver se a gente consegue quebrar aí. Espero que ele só tenha uma divisão aí, velho. Espero que ele só tenha uma. Opa, pouco a pouco, pouco a pouco. Vamos lá, vamos lá. Vocês conseguem, velho. Vocês conseguem, vocês conseguem. Bora lá, bora lá. Eu vou boostar isso aqui, velho. A gente tem um monte de poder de comando. Eu vou boostar isso aqui, velho. Eu vou boostar isso aqui. Sem parar, velho. Sem parar. Descifrar os nossos cifrões aí. Não quero nem saber. Vamos, vamos, vamos. Bora lá, bora lá. Bora lá. Bora lá. Ninguém vai recuar aqui. Ninguém vai recuar aqui. Ok, vamos fazer uma troca que beneficia os dois lados aí junto com a Suécia. Bora, velho. Bora, velho. Sim, senhor. Eu não queria tirar caras dali, da defesa. Dá pra gente fazer mais caras. A fantaria desse aqui não dá. Dá pra fazer mais, dá pra fazer mais caras. Então, vou fazer mais uma divisão aí. Melhor que nada, sim, senhor. Bora, 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 bora. Bora, velho, bora, velho. Pessoal, pode parecer que não. Mas ilhas é uma das coisas mais importantes que vai nação pode ter, velho. Esqueça isso. Esqueça isso, velho. Ih, daqui a pouco esse cara vai morrer aí de tanto atacar. É, ele morreu. Ai, ai. Esquece, esquece. Esse negócio de ataque forçado é bom, mas... Assim também não. Assim também não. Hungria proclama a grande Hungria. Ok, né? Ok. E a Turquia? Duas divisões aí, nada mal. Ok. E o nosso fantoche ali, Portugal. Urbanização rápida. Ok. Esse aqui. Nosso fantoche aqui, Portugal. Como é que anda? Uma divisão, nada mal. Deixa eu ver a árvore de foco dele. Corpo do Estado Maior. Ele tá fazendo o Corpo do Estado Maior. Ok. Não tem muito mais que ele consiga fazer assim, né? Sudamericano, Portugal. Sério que o seu nome é esse? Sudamericano, Portugal. Ok. Ok, eu não julgo. E a gente podia conquistar a Bolívia, Uruguai, Peru, Ecuador, Colômbia, Venezuela. Só que não. Só que não, né? Os Estados Unidos foi e acabou com a nossa festa. Os Estados Unidos decidiu aqui acabar com a nossa brincadeira, né? Pelo menos a gente vai fazer cor no Rio de Janeiro aí. Aqui, Rio de Janeiro. Exato. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Pelo menos o Rio de Janeiro é cor nosso. Ah, já não precisa pôr esses caras aqui. Vamos pôr eles lá nos Estados Unidos? Eu tenho um plano pra fazer nos Estados Unidos. Eu tenho um plano. Defesa passiva. Velho, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Aqui. Se é pra conquistar, é pra conquistar, velho. Vamos lá. Eu sei que isso aqui pode ser... É não. Pode ser não. É arriscado. Mas... A gente tem que fazer isso. Tem que fazer, pessoal. Tem que fazer. Tem que ser feito. Tem que ser feito. Deixa eu ver aqui uma coisa. Quantas divisões? Uma divisão? Não. O máximo que você puder. Dez. Isso mesmo. Isso mesmo. Dez divisões. É isso que a gente quer. Bem, voltando aí do cortezinho rápido, pessoal. Vamos lá, então. O pessoal já está posicionando aí. Alguns ainda ficaram em nossas posições. O que é bom. É isso que eu quero, né? Se não dá pra vir todo mundo, não é preciso todo mundo vir pra aqui, né? Então vamos lá. Pegar a nossa ilhazinha de volta, né, velho? Porque depois, a partir dessa ilhazinha, eu quero ver se a gente... A partir dessa ilhazinha, não é preciso, né? Pode ser da partida aqui, uma coisa assim. Quero ver se a gente consegue pegar ali o canal do Panamá. O primeiro seria o Porto Rico. O Porto Rico, o que seria bom? Nossa, 40, 80 barcos aqui. Nossa. É que eles também têm muitos. Nossa. É, vai ser muito difícil, velho. Muito difícil. Vai, vai. Vai ser muito difícil e vai, velho. Ai, ai. Mas o que a gente... Velho, a gente tinha que arrumar um jeito de... Alguém entrar em conflito com os Estados Unidos, velho. Ou com algum cara dos Estados Unidos aí, velho. Isso aqui era, velho. Isso aqui era. O Reich, como é que anda? Ai, 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 ai. Tá em conflito com quem ainda? Finlândia, Japão... Ih, Japão? Nossa. Vai demorar até o Reich poder fazer alguma coisa, acho eu, hein? A União Soviética também tá em conflito com o Japão. Então, mais ou menos que... Não tá assim tão mal. Reich alemão. Tá acontecendo aí conflitos pela... Pelo Império Espanhol. Bem, vamos melhorar as nossas armas, finalmente. O Reich alemão declarou na União Soviética. Ai, 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 ai. Ai, ai. Quando eu pensava que isso não podia ficar pior. O Reich alemão, pra quê, velho? Pra quê, velho? Esse também não tá ajudando a gente, então... Nem sei por que eu tô falando isso. Ai, ai. Eu vou pedir ajuda dele pros Gunsons. Ah, não. Agora ele não aceita. A gente tem uma facção que é a Turquia. Que... Né? Tá... NICI. NICI é Turquia agora. E... Portugal em Timor-Leste, que é nosso fantoche. E a gente. Ai, ai. Sério que o Paquistão ficou só com o ICI? E... Ok. A facção libertou o Bangladesh como independente. Nossa, a Índia também tá tomando um pau aí do Reino Unido. Ai, 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 ai. Tem gente que eu acho que pode desconsiderar que tá pior que a gente, né? Depois a gente pode anexar aqui em São Paulo, né? São Paulo, cadê? São Paulo. A gente pega São Paulo depois. Faz corte São Paulo. Mais população, menos Garrison. Mais sobra. Opa, agora dá pra fazer isso mesmo. Isso mesmo. 17 divisões em treinamento. Total de 204 mil homens. Isso mesmo. O que faltava era a população, pessoal. E liberar aí os Garrisons, né? Que... Fazer Garrison de milhões de populações aí é muito, muito demandante. Demanda muito. Bem, assim que a gente fizer o recorde de São Paulo aí também vai ser top. A gente vai ganhar uma fábrica civil, uma fábrica militar, né? 6 milhões de população. E vai esvaziar o Garrison, né? Menos Garrison. Isso assim é top. Isso aí é top. Isso aí sim. Isso aí sim. E a nossa invasão aqui na Val, como é que vai? Pouco a pouco, pouco a pouco vai avançando. Ah, velho. O negócio é que a Bolívia vai entrar pra facção da... Dos Estados Unidos aí se declarar. Ai, ai. O que a gente pode fazer, será? O Japão é o líder da Pequena Intente. Vai entender. Vai entender. Hum. Queria investir em alguém, pelo menos um pouco aí, inclinado a entrar na nossa facção, né? Mas parece que o pessoal não quer entrar numa guerra de cabeça aí contra os Estados Unidos. Curgistão e Turquia são fantoches da União Soviética. Que interessante, pra dizer o mínimo. Nossa, e o Raixa tá avançando ali, hein? Nossa Senhora. Esses caras também são fantoches aí do... Islândia. Ah, Islândia tá naquela facção ali que é Dinamarca. Ih, vai tomar, velho. A África do Sul também era bom. A África do Sul virou fascista, velho. A gente podia ver se alguém aqui da própria América do Sul queria entrar, né? Se a gente não consegue invadir, mais vale ter como aliado. Não, mas acho que não. Acho que todo mundo tá cagando pra gente. Aí, eu tenho medo de declarar contra uma facção que nem a do Japão. E depois eu tô ferrado, tá ligado? Depois eu me ferro. Porque depois, imagina que eu declaro contra o Japão e a Bolívia, em vez de entrar na facção do Japão, entra na facção dos Estados Unidos. Aí me zoa completamente, né, pessoal? E me zoa completamente. Opa, São Paulo, exatamente. Quanto tempo? Ok, pouco mais de 30 e poucos dias. Opa! África do Sul declarou aí. Vamos agora declarar na África do Sul antes que seja tarde demais. Nossa, vai demorar um tempão, velho. E se juntou já, se juntou já ao Japão. Porra, velho. Não consegui pegar nenhuma vantagem, velho. Assim, como deve ser que consiga mudar o rumo disso aqui pra gente. Opa! A invasão naval aqui começou. Opa, tá indo bem, tá indo bem, tá indo bem. Bora, pessoal, bora, pessoal. E o pessoal tá cancelando em... Pacto de inagressão com a gente. Vamos fazer isso pra ganhar mais umas fábricas em militar. Nada mal, né? Nossa, se a gente conseguir pegar a linha da Páscoa de volta aí, vai ser top, hein? Vai ser top. Bora, bora, bora. Calma, se a gente declarar contra a União Soviética... Talvez a gente entra pro Reich. É, calma aí. Deixa eu desfazer minha facção. Ah, não pode ir pra Países Capitulados. Ah, esse cara não pode tá, velho. Porra! Porra, velho. Mas se a gente declarar contra a União Soviética, eles vão ser anexados. Ah, mas não dá. Tem que capturar todo mundo mesmo, porque eles estão supostamente já vencidos, né? Por assim dizer. Então não sei como é que a gente pode fazer, pessoal. A gente tá numa situação aqui bem delicada, velho. A gente não pode influenciar nada aí pra o pessoal entrar em guerra com os Estados Unidos, velho. Não dá pra influenciar nada, velho. Um pouquinho aqui também. Complicado, velho. Como é que a gente iniciou a música do nada? What? É, velho. Complicado, pessoal. Complicado. Nossa, se a gente conseguir se invadir a Bolívia, se ninguém interferir, velho. Mas eles vão entrar pra facção dos Estados Unidos, certeza. Ai, ai. Ok, pelo menos a gente recuperou a nossa ilhinha. Vamos fazer cor no Brasil inteiro. Depois a gente já vê o que a gente vai fazer. Calma aí, calma aí. Ok, voltando aí. Vamos lá. Já pôs todo mundo pra defender. Já pôs todo mundo pra defender vários lugares aí. Sim, senhor. Vamos fazer isso aqui assim. Assim. Que eu não quero mesmo que eles peguem essa ilhinha de novo. E vamos pôr esses caras. Aqui, assim. Exato. Exato. Isso mesmo, isso mesmo. Bem. Vamos lá. Explosivo de plástico. Nossa. Porra, África do Sul. Tá conquistando aí a Inglaterra, hein, velho. Tá, tá. Tá, tá. Velho, pra que o Reich foi fazer isso, velho? A gente podia fazer tanta coisa, velho, com esses dois caras em paz. Ai, ai, libéria. Tô tentando pensar em alguma coisa, pessoal, mas... É tudo basicamente impossível, velho. Não, em qual era aqui os soviéticos? A Turquia já tem cinco divisões aí. Se eles começarem a fazer cada vez mais... Tem quanta população aí nesse aí? Um milhão, ok. Nada mal, nada mal. Se eles começarem a fazer aí divisões como devem ser, talvez eles podem começar a mandar algumas pra aqui, né? Pra ajudar aqui, né, ô, Turquia. 51,69, velho. A gente tem quantos barcos? 76. Aqui tem 46, 67. Eles têm menos barcos, só que eu tenho com a certeza que é com mais qualidade. Com a certeza, velho. Ai, ai, a gente teria que invadir daqui, ou seja, a gente teria que dividir os barcos. E por aqui é pior ainda. Por aqui é a forma mais... Que menos demanda. Deixa eu ver uma coisa agora. Nossa, eles têm barcos por aí também, velho. Por aqui, espalhados. Vamos deixar assim até a gente preparar qualquer coisa. Não, na real, calma. Na real, na real, na real. Na real, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Um, dois, três, quatro. Vamos fazer isso aqui pra se for necessário. Só se fosse necessário, senão... Ok, e agora, estes homens aqui... A gente vai tentar fazer o seguinte. Agora, os nossos barcos. Vamos pra aqui. Ok, a França deixa. A França deixa, tá de boa. A França deixa, tá de boa. Quero ver antes da gente finalizar o episódio, velho. Quero ver se a gente consegue fazer core em mais alguma coisa. Vê se faço... Deixa eu ver. Três milhões aqui. Deixa eu ver a população. Cinco milhões aqui, Minas Gerais. É, vamos fazer Minas Gerais. Minas Gerais. Ok, Minas Gerais. É isso mesmo. Vamos ver se dá pra treinar mais algumas. Obrigado de montanha, deixa eu ver uma coisa. Ok, vamos ver. Vamos treinar mais algumas. Minas Gerais. Ahn... Que sim. E... Infanteria, acho que não dá, né? Não. Homens com armas, né? Vai ter que ser, pessoal. A gente é um país, assim, pobrezinho. Mais dez. Mais dez, tá bom. Mais as duas ali de montanh... De montanhistas. Não tá nada mal, vou falar bem a verdade. Nada mal. Opa! Cadê Minas Gerais? Aqui, Minas Gerais. Tá. Minas Gerais core. Exato. Cadê os barquinhos? Cadê os barquinhos? Estão indo pra lá onde a gente quer. Assim que eles chegarem ali, a gente vai pôr eles pra consertar. Que eles estão aí com alguns problemas, pelo que parece. Vamos lá. Ai, ai, ai. Isso vai ser, velho. Isso vai ser um conflito complicado, hein? Um X1 aí contra o Brasil. Contra o Brasil, não. Um X1 como quem diz, né? Eles têm parceiros também, né? Eles têm aliados. A gente também tem, né? É 3x3, pra falar a verdade. É literalmente um 3x3. É as potências, né? A gente contra os Estados Unidos. Né? E depois eles têm Yucatán, que é o equivalente à nossa Turquia, sei lá. E tem... Não, as Filipinas, que é o equivalente à nossa Turquia. Que a Turquia é o membro da nossa facção mais forte depois da gente. E o Catan, que é o equivalente ao nosso fantoche. Né? Lá do Portugal. É, falar no nosso fantoche. Quantas divisões eles têm já? Uma ainda? É. Pra quem não tem nada também é complicado. É bom que assim eles focam em... Em barcos. Né? Deixa eu ver como é que tá de barco pra falar nisso. Zero. Zero, zero, zero. E uma divisão com 10 mil homens. Velho. Sabe o que que eu digo? É melhor que nada, velho. É melhor que nada. Vai fazendo o que você puder aí, Portugal. Que o resto é resto. Deixa eu ver agora. Ah, eles tão realizando reparações de automático. Ok. Isso, velho. Vai caminho de reparar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chegou. Ok. Ah, autosave, velho. Aí você me zoa. Aí. Deixa eu ver como é que vai aqui. Ok. Dois deles ali tão... Tão reparando ao mesmo tempo. Opa! Opa! Arminhas melhoradas. Sim, exato. Exato. É isso aí. Mas é isso aí então, pessoal. É isso aí. Então vamos fazer o seguinte. A gente recapturou aí a nossa ilhinha, né? E... É isso. É isso. Pelo menos, né? É um avanço. É um avanço. E digo mais. É um bom avanço, hein, pessoal? É um bom avanço. A gente capturou a nossa ilhinha. E o Reich invadiu aí a União Soviética, né? Que complicado aí. Nossa Senhora. Ai, ai. Mas é isso, pessoal. Então vou estar fazendo o seguinte. Esse episódio vai ficando por aqui. Espero muito que tenham gostado, tal como eu gostei. Valeu, falou. Fui!